Este encontro foi bom e devia de haver mais e que haja mais destes, para nós poderíamos botar o que está bem e o que está mal. A obra vem atrasada, já se fala há muitos anos na requalificação do espaço, mas pronto, vai ser feito e esperemos que nos próximos 75 dias, como dizem que vão fazer. O espaço vai ser útil, bastante útil aliás, e além de dar um aspecto mais bonito, agradável à zona. O nosso trabalho para o FICO junto das populações, participando, criando fóruns abertos, democráticos, onde a opinião de cada pessoa é importante para também com o comércio local, com as forças vivas, nós dinamizarmos e requalificarmos aquilo que é o espaço público, o espaço do cidadão, do indivíduo e que seja a congregação e espaço de convívio para todos nós. Foi apresentarmos um projeto de requalificação aqui de uma zona da Avenida Valmeaços, uma zona que estava desqualificada e que o nosso gabinete de participação fez um projeto para a sua requalificação. E hoje estivemos aqui a apresentar o projeto à população, a discutir com a mesma, ouvir as sugestões e é assim que nós gostamos de governar, sempre em diálogo constante com a população e sem dúvida que hoje estivemos aqui com um projeto mais rico do que quando entrámos, porque passou a ter a participação da população no mesmo e é isso que nós queremos.